Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil registrou mais um saldo positivo em transações correntes, desta vez de 729 milhões de dólares em maio. O resultado representa a compra e a venda de mercadorias e serviços, além das transferências de renda com outros países. É o quarto mês seguido em que a conta tem saldo positivo neste ano. E mesmo com o dólar em alta, o gasto de brasileiros no exterior cresceu mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 8% a mais que no mesmo período do ano passado. Termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Aventura, patriotismo e orgulho de fazer carreira em uma das mais antigas instituições militares, o Exército. Esses são alguns dos motivos que fazem Lucas sonhar com serviço militar. É uma profissão boa e também porque eu gosto, aventura, coisas assim, ação. Quanto mais tempo ficar lá, mais experiência também. E para ajudar jovens como Lucas, o alistamento ao serviço militar obrigatório pode ser feito pela internet. Para se alistar online, é necessário informar apenas o número do CPF. Lucas aprovou a medida. Eu tinha computado em casa, eu voltei para casa, me inscrevi e foi bem prático, bem simples. Só pediram alguns dados pessoais, coisas simples, aí foi bem prático. Todas as fases do recrutamento agora podem ser acompanhadas virtualmente. O sistema será atualizado pelos órgãos militares, com informações dos jovens dispensados ou incorporados ao serviço militar. O alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho. Anualmente, segundo o Ministério da Defesa, mais de 1 milhão e 500 mil jovens se alistam. Desses, aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas. O alistamento online, como explica o coronel Aquino, faz parte da modernização gradual do serviço militar e ajuda a abranger mais jovens. A seleção é maior, mais cidadãos que nós podemos verificar sua voluntariedade para servir ou não e adequarmos aquilo que nós precisamos nas Forças Armadas. Ou seja, altura, peso, força, questão de rigidez. Tudo isso é verificado e avaliado para que nós tenhamos uma força, como todo o Exército, Marinha Aeronáutica, com pessoas que vão atender as nossas necessidades. Ou seja, o mais distante e afastado, a inclusão digital está chegando, gradualmente, com dificuldade, mas está chegando. E exatamente o nosso objetivo é entregar todos os cidadãos dessa faixa etária para que atendam as necessidades cívicas e legais, conforme a Constituição Federal. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas já podem consultar as vagas disponíveis na página do programa Universidade para Todos. As inscrições começam amanhã. Neste segundo processo seletivo do ProUni, são 174 mil vagas em 1.400 instituições de ensino superior. E os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada já podem fazer a matrícula na instituição escolhida. O prazo vai até 28 de junho. Nesta edição do Sisu, estão sendo ofertadas 57 mil vagas em 68 instituições de ensino superior. O Sisu seleciona estudantes com base nas notas do Enem. E a nossa reportagem conversou com uma das aprovadas no Sisu. Larissa vai arrumar as malas e sair de Brasília para estudar em Campina Grande, na Paraíba, onde vai cursar Medicina. Ela explica que o sistema facilita a vida dos estudantes. Primeiro, acho que é a questão financeira, né? Porque se uma pessoa faz 5, 6 vestibulares por ano, é muito caro. Você tem que se deslocar para várias cidades diferentes para fazer a prova. E com o Sisu, não. É um preço acessível, o Enem, e para quem não tem condição, ele oferece de graça para fazer a inscrição. E a gente faz uma prova e você pode concorrer para várias cidades. Então, ele é bem mais democrático e muito mais prático para nós, alunos. É muito bom a gente ver o nosso esforço sendo reconhecido assim. Estou ansiosa de estudar o que eu gosto, conseguir entrar na minha carreira. Acho que vai ser muito legal. E termina essa semana, dia 28 de junho, o prazo de inscrição para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios. São quase 5 mil vagas em todo o país para formação de assistente administrativo e assistente de logística. O candidato deve ter entre 14 e 22 anos, estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. Todas as informações sobre o Programa Jovem Aprendiz estão no site dos Correios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Obrigado.